Mas pastor, qual é essa fé então que nós defendemos? Deixa eu colocar quatro aspectos aqui dessa fé que Judas diz que os nossos irmãos que receberam essa epístola deveriam lutar por ela lembrando, vale a pena morrer por ela. Primeiro, a fé como um objeto. A fé não é um negócio assim que eu sinto, sabe esse calorão, sabe quando o pastor fica entusiasmado para falar aquilo e tal? Olha, esse pastor tem muita fé. Não, 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 isso não é fé. Porque eu podia estar aqui todo entusiasmado falando um monte de baboseira para vocês. Eu podia estar aqui todo animado contradizendo a palavra de Deus. Eu podia estar aqui todo entusiasmado falando aquilo que a palavra de Deus não disse. Mas a fé é um objeto externo, ela é a verdade de Deus, ela é a declaração da verdade de Deus, ela é um conteúdo fechado, eu não posso acrescentar essa fé, eu não posso tirar dessa fé, a fé foi entregue a nós. E nós temos que manter essa fé. E essa fé, ela está refletida, declarada, manifesta na palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, se ela é inspirada por Deus, ela nos traz o conteúdo da fé. Então, ela deve ser praticada. Ela é útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. O que é que isso faz comigo? O que é que isso faz com você? Afim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas essa é a fé. Então, sempre suspeite, sempre desconfie daquele que coloca a fé como um sentimento, a fé como uma presunção das coisas que vão acontecer e não foram declaradas na palavra. E deixa eu falar uma coisa para você. Nós erramos muito nisso, irmãos. Vou dar um exemplo para você. No finzinho da música, o som acabou. Não foi isso? Pastor Euder é um homem de fé. E por isso, ele mandou instalar uns geradores lá atrás. Não é isso? Eu podia dizer assim, não, irmãos. Isso aqui é um evento de Deus. Isso aqui é coisa de Deus. Olha o tanto diante de Deus aqui. Então, Deus vai restaurar. Eu ordeno. Mentira! Eu não ordeno nada para Deus. Se ele quisesse acabar com o som, ele acabava. Se ele quisesse acabar com a luz, ele acabava. Ele acabava com o que ele quisesse e eu não determino nada para ele. Essa não é a fé dos crentes. A fé dos crentes não é aquela fé que vê a luz acabar e diz assim, tenha fé, meu irmão. Não está escrito na Bíblia que Deus vai restaurar o som. Não está. Mas nós somos assim. O irmão adoece. A gente fala o quê para o irmão? O irmão tem a fé. Às vezes eu digo, bom, irmão, tenha fé. Você vai morrer mesmo. Porque isso eu sei. Agora que você vai ser curado disso, eu não sei. Eu posso orar e pedir que você seja curado. Isso a Bíblia me autoriza e diz que eu posso fazer. Mas eu não posso fazer o contrário disso. Percebem, irmãos? A fé é uma coisa muito séria. Ela foi entregue aos santos pelo autor da fé. Por Jesus Cristo. Não pelos magos contemporâneos que ficam inventando as coisas da fé. A fé que foi entregue aos santos, ela é uma fé como um objeto, porque ela é a verdade de Deus. Eu creio nisso. É por isso que a escritora diz que eu tenho que estar pronto para dar a razão da minha esperança. Essa esperança que eu tenho é a fé que me foi entregue. A fé foi entregue por quem? Pelo consumador. Pelo autor e consumador da fé. Dá para cantar esse, hein, Paulão? Mas não pelos magos por aí. A terceira coisa, irmãos, essa fé é histórica e final. Como eu já disse anteriormente, não se acrescenta e não se tira. É a fé definitiva que foi dada à igreja de Jesus Cristo para que, crendo, cheguemos aos pés da nossa redenção. E, por último, a fé foi entregue a todos os santos. Não é a fé das seitas, mas é a fé bíblica. É a fé dos credos. É a fé coletiva. É a fé da igreja. É a fé do povo de Deus que está revelada nas Escrituras. É por essa fé que nós devemos lutar.